Rê Tamarô Rê Chacê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou com amor sincero e se apanaria a viver Semos em veros e apetar mais espintos guaysa Voragem me me a consola o meu coração A voz grande se vende e queima-la, hoje me jaixa Vai ser ruim, o saño-lém de tobeta e gol Amor constante é o coração que me deixa te dar Amor que me está pendendo e se viveu entre nós E o brilhante é o pôr e me deixa eu te dar E a sorte é o coração que eu te dou, vete e eu Se viaja, bajar ou se te ama tranquilamente Te queren tendas algo, bailito amor Jareicuáquese con amigos como de siempre Nasera en juíguis año yente tobe taico Lola en juíguis Amém. Felicidades, felicidades, a desean de beces em mim, este dia é uma jerecone, santo, ara, nemo, maite e chene membre mim. Felicidades, felicidades, a desean de beces em mim. Felicidades, felicidades, a desean de beces em mim. Felicidades, felicidades, a desean de beces em mim, este dia é uma jerecone, santo, ara, nemo, maite e chene membre mim. Felicidades, 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Durante toda a minha vida E eu me interna em seguida E eu me interna em um dia e eu Se eu vou te caro Para que eu e que eu vou te amar Vem de coração a gema Andem de rei e guai Vamos ver o que eu vou te amar Añandum de rei e guai Ambuem de rei e guai Se eu vou te caro Para que eu e que eu vou te amar Se eu vou te caro Para que eu e que eu vou te amar Añandum de rei e guai Ambuem de rei e guai Ambuem de rei e guai Añandum de rei e guai Ambuem de rei e guai Ambuem de rei e guai Se eu vou te caro Ambuem de rei e guai Ambuem de rei e guai Música Tu árbol era sin par y tus colinas en flores De diferentes colores van a mi cuarenta Se apretó un de araja, o pechereño hija hue Se mandó a bajecer, Santa Lucía Pona Agradezco esta soledad por haberme inspirado tanto Y de escribir tus encantos, paiseite, paipona Se corazón de ahí me va, de barrio que era malmaba Se ve a compo o espada, a con de cualita Música Bajo la sombra sin fin, cuanta alegría estuvimos Como si fuéramos niños, pero hoy me va, de barrio Música Solo me queda pensar en tu ser más oscura A cunarme en su frescura, a un pepe tapetú O hueco te xagaú, hombre te rejasaba Vere que se la pensaba, o ajella becarú O hueco te xagaú, hombre te rejasaba O hueco te xagaú, hombre te rejasaba Dese a mi enamorada O hueco te xagaú, me ves깁ia Dese ver ventas de amante O hueco te xa, verme que se acabaú Vese ōёлtYU A dicha te xa, vende irá eres a convertir dye o guantar Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL